Aqui no Extra você tem mais qualidade, mais variedade pelo menor preço. Isto é real. Veja que ofertas. Óleo de soja violeta, R$ 0,75. Papel higiênico personal folha simples, R$ 1,75. Queijo prato fiorlate, R$ 4,90. Calça jeans tradicional amushi, R$ 12,50. E no Extra vale sempre o menor preço. O Extra cobre o preço da concorrência na hora. Isto é real.